Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre atualizações de 2023 com relação à sinomose. O vídeo todo vai ser baseado nesse estudo que saiu recente, 2023, uma compactação das novas informações que a gente tem aí com relação ao vírus da sinomose. Nesse vídeo também eu vou conversar com vocês sobre umas medicações que são usadas para pessoas que têm doença de Parkinson, medicações antiparkinsonianas, que viu-se evidências ali, resultados satisfatórios com relação às sequelas da sinomose. A gente sabe que a sinomose, depois que o animal tem a alta ali, depois que o animal é curado, alguns animais ficam com algumas sequelas. E essas medicações que são usadas para Parkinson em humanos viu-se algumas evidências muito satisfatórias para esses animais com essas sequelas, tá pessoal? Então, basicamente, o vídeo de hoje também vai ser baseado nesse estudo aqui que saiu em 2023. E também vocês sabem que ao longo do vídeo ou no final do vídeo eu sempre falo uma frasezinha porque eu vou querer saber se vocês ficaram comigo até o final. Então eu vou falar essa frasezinha, tá? E vocês comentem aqui nos comentários essa frasezinha para eu saber que vocês ficaram até o final comigo e ganhar o meu selinho de tutor inteligente. Porque essa é a meta, minha gente. Criar uma nova geração de tutores inteligentes que saibam opinar, debater, sugerir e conversar com o médico veterinário, tá? Para que vocês possam ter um diálogo aberto e honesto, tá bom? Bom, antes de começar o vídeo, não se esqueça de curtir aqui para mim, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e se certificar de que vocês estão inscritos no canal. Tá bom, pessoal? Então vamos lá e vamos começar. A sinomose é uma doença causada por um vírus RNA da família paramixoviridae, gênero morbidivírus com um formato helicoidal simétrico e envelopado. O vírus é facilmente destruído em temperaturas superiores de 50 a 60 graus Celsius por 30 minutos. Sensível também ao ressecamento e radiação ultravioleta. Também é facilmente destruído por desinfetantes de uso rotineiro em hospitais como éter, clorofórmio, formol, fenol e amônico alternário. O vírus persiste viável por mais tempo em ambientes secos e frios. Resiste por várias semanas em temperaturas entre 0 a 4 graus Celsius. E é estável por muitos meses, anos ou até mais que 7 anos se estiver liofilizado ou congelado a temperaturas ultrafrias como menos 76 graus Celsius. Sua transmissão é por contato direto em passeios que entram em contato com outros cães. Contato indireto através de brinquedos, sapatos, vasilhas e por aí vai. A via transplacentária e neonatal também ocorre. Já nos cães a incidência é bastante alta em filhotes de 3 a 6 meses de idade, depois que perdem a imunidade passiva materna, principalmente entre 12 a 16 semanas de vida do animal, levando a uma alta mortalidade quando não vacinados. E isso é no mundo todo. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui no card pra vocês, tá? O porquê que mesmo vocês vacinando os animais de vocês com todas as doses completas e com vacinas importadas, porquê que ainda assim o meu cachorro, né? Os meus animais estão pegando sinomose, né? Porque esse é o feedback que eu tenho de vocês. Poxa, doutora, eu vacinei o meu cachorro com todas as vacinas, as 3 doses completas, com vacinas importadas e mesmo assim o meu animal pegou sinomose, tá? Então, nesse vídeo aqui, gente, eu vou deixar... Nesse vídeo aqui, eu vou deixar pra vocês muito, muito detalhado o porquê que isso acontece. Mas no resumão da ópera, tá, pessoal, tem a ver com a perda da imunidade passiva da mãe, ou seja, aquele filhotinho, ao longo do tempo, ele vai perdendo os anticorpos que a mamãe passou pra ele, tá? E também tem a ver quando esses filhotinhos têm os anticorpos da mãe e entram em contato com a vacina, tá? Quando esses dois elementos se encontram, possa ser que o filhotinho não seja protegido, tá? Porque a vacina, ela tem que fugir dos anticorpos da mãe pra vacina poder funcionar e proteger esse filhote, tá? De novo, isso eu explico muito bem detalhado nesse vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês. O importante, pessoal, é que a última dose seja dada na 16ª semana de vida, que é quando, né, a vacina consegue fugir dos anticorpos da mamãe. Aí sim ela vai pegar e proteger o teu filhote. E muitas vezes, né, gente, muitas pessoas, quando viram esse vídeo meu, falaram assim, ah, então por que a gente não faz a vacinação mais tarde, né, pra poder já fugir dos anticorpos da mãe? Porque a vacinação, gente, o protocolo de imunização é uma construção, entendeu? Quando você tem um bebê, você não vai vacinar ele com 17 anos de idade. Você vacina ele desde pequenininho. E tem que ter várias doses pra gente construir, né, a imunidade. Não é um controle remoto que você clica e ele já tá, plim, imune. Não é, tá? Mas todos esses argumentos tem lá no vídeo também explicadinho, tá? Então eu fiz só essa ressalva aqui pra vocês saberem que pode ter um probleminha ali no protocolo de imunização se você fizer, né, a última dose na semana errada, tá bom? Vamos continuar. As partículas virais inaladas alcançam o epitélio do trato respiratório superior em 24 horas. Multiplicam-se nos macrófagos tecidoais, levando-o a uma infecção inicial das tonsilas palatinas e dos linfonodos bronquiais. Entre o segundo e o quarto dia após infecção, através de macrófagos e linfócitos infectados, o vírus se dissemina para outros órgãos linfóides, tais como baço, timo, linfonodos retrofaríngios e medula óssea. Entre o quarto e sexto dia, o vírus replica-se na lâmina própria do estômago, intestino delgado, linfonodos mesentéricos e fígado. A disseminação e proliferação do vírus nos órgãos linfóides correspondem ao início da elevação da temperatura corporal e leucopenia por causa também da viremia. A difusão do vírus para o sistema nervoso central ocorre entre o oitavo e o nono dia. Não é totalmente conhecido os níveis de lesão no sistema nervoso central, mas sabe-se que o vírus sai da via linfática, vai para os neurônios e células da glia para se replicarem, causando uma desmielinização da bainha de mielina de forma indireta pela ação dos próprios anticorpos do animal. Sendo assim, a sinomose pode ter características imunomediadas ocasionando encefalites. Vocês estão vendo que eu estou falando de sinomose aqui, né? Sinomose, 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 mas uma ressalva, pessoal, às vezes nem tudo é sinomose, tá? Aqui no meu canal eu já fiz alguns vídeos de outras doenças que têm os mesmos sinais e os mesmos sintomas de sinomose, mas que não tem nada a ver com sinomose, tá? Então aqui vocês vão ver erlichiose versus sinomose, choque verminótico versus sinomose, encefalite autoimune versus sinomose, né? Otite interna média pode dar sinais neurológicos ali e que podem ser confundidos com sinomose, neoplasias cerebrais, que o animal fica ali, né, com convulsões, crises convulsivas, focais generalizadas, tem sinais neurológicos, pode ser confundido com sinomose, espinha bífida, uma colega minha, médica veterinária, ela pegou um caso de um animal, né, de um pug que tinha ali a espinha bífida, né, a espinha ela é emborcada ali, é, como é que eu posso falar isso? Ela é dividida em duas, né, e o animal teve sinais neurológicos, né, e foi confundida com sinomose, mas graças a Deus, com o diagnóstico, né, as ferramentas ali corretas, a minha colega, ela fez o diagnóstico correto, então, gente, nem tudo é sinomose, tá? Só tô fazendo essa ressalvazinha aqui pra vocês ficarem ligados, né, os colegas que me seguem por aqui, a gente sabe que a sinomose, ela pode ser confundida com outras doenças também, tá? Então é só pra gente, né, ficar com aquele alerta ali, né, que nem tudo é sinomose. Vamos continuar. O primeiro sinal de infecção é uma tosse seca que rapidamente torna-se produtiva, secreção ocular, nasal, favorecendo o desenvolvimento de pneumonia, febre transitória, são muito elevadas, depressão, anorexia, vômitos, diarreias que podem ser sanguinolentas ou não, não é uma regra, lesões postulares na pele, feridas, coxins extremamente rachados e focinho bastante seco também. Com a progressividade da doença, o animal começa a ter um andar cambaleante, perda da força de membros posteriores, mioclonias, convulsões que podem ser generalizadas ou não. O que que a gente logo vê quando esse animal começa a querer dar sinais de crises convulsivas, tá, pessoal? É sério, tá? Os movimentos que eu vou fazer aqui. Mas logo quando eu percebo aquele animal com aquela cara de palhacinho, né, tá sempre alerta, tá sempre com aquela cara estranha, eu já fico, ai, não, não é possível, né? E aí começa desse jeitinho aqui, pessoal. Primeiramente, eles começam a... Já começa desse jeito, tá? Essa é a minha experiência. Logo após, eles já começam a fazer isso aqui. Né? Aquela ação, né, de machucar chiclete, né? Outros ficam assim. Né? Outros ficam assim. Logo após isso, né, toda essa musculatura começa a dar pane, começa a dar aquele curto-circuito, né? Então eles já começam a ficar... Né? Com o olhinho daquele jeito de palhacinho. Né? Já começa a ficar assim. E começa a espumar pela boca, né? Né? Começa a espumar pela boca. E tudo isso aqui que eu tô mostrando pra vocês é tudo ao mesmo tempo, né? E que é um horror a gente ver isso, né? Só eu e os tutores, né, que já passaram por isso, sabemos o desespero que é. Tá? E quando tudo isso tá acontecendo ao mesmo tempo, né, logo em seguida, a gente já começa a ver aquele animal fazendo assim. E olhando pra cima. Né? Aí já começa a olhar pra cima. E após isso, eles já começam, né, aí tudo treme. Já generaliza tudo, né? Geralmente começa por aqui e depois tudo se generaliza, né? E aí eles começam, né, a pedalar. Pedala, pedala, vira pra trás, vira pra trás, pedala, pedala, pedala. Então, né, em alguns casos esse animal chega a vocalizar, tá, pessoal? Então, essa é a experiência que eu tenho com relação ao comecinho que eu bato o olho e falei, cara, ele vai convulsionar. Ele vai convulsionar, né? E aquela febre lá horrenda, né? O animal pegando fogo, né? Isso é mais em casos de fase aguda, né, gente? Quando o negócio tá bombando ali, tudo tá acontecendo. Mas isso não quer dizer que na fase crônica isso também não pode acontecer. Pode acontecer, tá, gente? Tudo pode, tudo pode, né? Mas a frequência e a intensidade dessas crises convulsivas, né, são mais na fase aguda da sinomose, né? Na fase crônica o negócio é mais calmo, mais tranquilo, né? Mas essas crises convulsivas fortes também podem ocorrer, tá? Bom, pessoal, com relação ao diagnóstico e tratamento, não vou me delongar quanto a isso. Vocês já sabem, né, todo mundo já sabe como é que é o diagnóstico de sinomose, como é que faz o diagnóstico de sinomose, qual é o seu tratamento, né? Mas vou dar uma pincelada aqui, né? O diagnóstico de sinomose, gente, existem várias ferramentas, né? O diagnóstico, ele pode ser clínico, através de exames laboratoriais, hemograma completo, né? Perfil bioquímico, se quiser, não vem muita coisa ali no perfil bioquímico, é mais no hemograma completo, né? As sugestões, né? O red flag ali. Os testes SNAP também, né? Que são passíveis de interpretação. Então, o colega médico veterinário que sabe o rastro da doença, o caminho do vírus, ele vai saber interpretar aquele teste, né, rápido ali que a gente faz na sala, no consultório, tá bom? Esses testes são passíveis de interpretações, podendo dar falsos positivos ou negativos. É por isso que o colega precisa saber o caminho, o rastro, né, o rastro do vírus da sinomose dentro do corpo do animal. Temos aí o PCR, que é bastante confiável também, né? Eu me sinto muito segura com o PCR, tá? E temos também a análise do líquor, que a gente pode estar fazendo aí. Que a gente vê lá, né, o tipo de célula que tem ali naquele líquor, né? A gente também pode fazer os testes ali, SNAP, no líquor, né? No líquido encefalarquidiano, tá, pessoal? Então, tem várias ferramentas aí que você pode estar diagnosticando a sinomose. E o tratamento, pessoal, como todos sabem, não existe um tratamento específico pra sinomose, né? Temos aí o soroglobulin, sinoglobulin, ribavirina, DMSO, vitamina A, que é o protocolo que eu uso, né? Tenho alguns sucessos, mas muitos, muitos animais ainda morrem, tá, gente? Ainda morrem, tá bom? Temos aí o tratamento de suporte, né, com complexos vitamínicos, né? Vitamina A, vitamina D, vitamina C, né, vitamina E, né? Pra poder fazer ali, né, a proteção, né, a neuroproteção desses neurônios que são todos destruídos ali, né? Tratamentos com corticoides também, né? Já que sabemos que a sinomose, ela tem características imunomediadas, ou seja, os próprios anticorpos do animal estão atacando essas células nervosas e a gente precisa fazer o uso de corticoide, há um debate sobre isso, né? Já vi sucessos com isso, inclusive um paciente ao qual eu usei o corticoide, nós tivemos sucesso por alguns dias também, acalmou bastante, né? Mas o negócio tava muito ruim, ele acabou vindo a óbito, tá? Então há um debate sobre isso, alguns colegas meus têm sucessos, outros não. Então, né, gente, a gente vai fazendo o que dá, né? Então o tratamento não tem, é tratamento de suporte, né? E a gente crê em Deus que um dia isso possa vir, né? De uma maneira mais específica pra gente acabar logo com essa doença, né? O mais rápido possível. Bom, pessoal, nós sabemos aí que a sinomose, ela deixa sequelas, né? É claro que isso não é uma regra pra todo mundo, né? Alguns animais ficam com sequelas e outros não. Outros não ficam com sequelas nenhuma. Mas vamos focar nos animais que ficam com as sequelas da sinomose, né? Que são ali a mioclonia, diminuição de propriocepção, deambulação, o animal não anda direito. Os quartinhos ali, membros posteriores, eles estão ali arriadinhos, o animal não tem equilíbrio. Pode ter ali, né, o vestíbulo ali, a síndrome vestibular. O que mais, gente? Reflexos, né, também diminuídos. Então o animal, né, a parte neuromotora do animal tá bem ruim, né? E nesse estudo aqui, né, que eu tô colocando pra vocês, 2023 ali, saindo do forno, viu bastante evidências, né, resultados satisfatórios com relação a duas medicações que são usadas para o tratamento de Parkinson em seres humanos, tá, gente? Então essas duas medicações, elas foram usadas em animais que tiveram consequências, sequelas da sinomose, né, e nesse estudo nós vimos aí alguns resultados satisfatórios que me deixaram bastante animada. É lógico, não é um animal, não é um estudo com muitos animais, né, não é um estudo robusto ali, precisa-se de mais estudos, mas já dá um pouco de ânimo na gente, pelo menos com relação às sequelas, né, principalmente a mioclonia, que é uma coisa que incomoda muito, né, não só o animal, mas a gente que tá vendo ele ali, né, toda hora se mexendo, não para de se mexer com essas contrações involuntárias, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, explicar pra vocês qual é a ação, né, da Levodopa e da Carbidopa. Então, vamos lá! Levodopa é um remédio que age aumentando a quantidade de dopamina no cérebro. A dopamina é um tipo de neurotransmissor responsável pela comunicação entre os neurônios, controle dos movimentos e coordenação motora. Quando os níveis de dopamina estão baixos, há um desequilíbrio dos movimentos do corpo e tremores. Por isso, a Levodopa é indicada para o tratamento da doença de Parkinson, pois aumenta a quantidade de dopamina no cérebro, ajudando a aliviar os sintomas. Já a Carbidopa inibe a ação da enzima conversora de dopamina, a dopadescarboxilase periférica, inibindo a atividade da Levodopa nas regiões periféricas do corpo, aumentando a quantidade de dopamina apenas no cérebro, que é isso que a gente quer, e não em outras regiões. Então, ela acaba atuando como um potencializador de dopamina. No caso das sequelas da sinomose, todo esse mecanismo alivia os tremores involuntários, como as mioclonias, ficando bem menos frequentes, diminui a deambulação de membros torácicos e posteriores, recupera a postura e firmeza muscular e os reflexos ficam mais aparentes com o tratamento. Vamos aos três relatos que nos mostram os resultados do tratamento das sequelas da sinomose com a Levodopa e a Carbidopa. Caso número 1. Canino, sem raça definida, macho não castrado, 10 meses de idade. O paciente apresentava tremores nos membros pélvicos, progredindo para uma paralisia e mioclonias. Os sinais iniciaram cerca de dois meses após ter sido diagnosticado com sinomose. Tratou-se o paciente com Levodopa mais Carbidopa por 30 dias e viu-se que o animal estava se movimentando mais, estava com mais firmeza nas patas e poucas mioclonias. Manteve-se o tratamento por mais 30 dias e viu-se que a postura do animal estava bem melhor, muito mais firme que antes, já sem mioclonias e andando sem muitas dificuldades. Manteve-se o tratamento por mais 60 dias e após isso mantido por mais um ano. Após a retirada da medicação, o paciente continuou estável e com o resto das sequelas quase que imperceptíveis. Caso número 2. Um shih tzu macho, 6 meses de idade, tinha sido diagnosticado com sinomose. Com as sequelas, o animal apresentava mioclonias, não conseguia andar, não tinha reflexos e a diminuição do tônus muscular era aparente. Iniciou-se o tratamento com Levodopa mais Carbidopa por 30 dias. No retorno, notou-se uma diminuição das mioclonias, já estava conseguindo andar um pouco e seus reflexos voltando devagar. Foi mantido esse tratamento por mais 30 dias e o animal teve mais melhoras neuromotoras. Fez-se mais 30 dias da Levodopa e da Carbidopa e manteve-se mais melhoras ainda com relação à mioclonia que ficou quase que imperceptível nesse paciente. Manteve-se ali por mais 30 dias. Porém, após esses últimos 30 dias, o animal começou a ter crises convulsivas generalizadas e o paciente veio a óbito. Caso número 3. Cadela, 8 anos de idade, também diagnosticada com sinomose, tendo como sequelas mioclonias, não conseguia andar muito bem e o tônus muscular estava diminuído. Foi prescrito o mesmo protocolo acima. Após 30 dias, as mioclonias foram diminuídas. Animal já conseguia andar e houve melhora do tônus muscular. Manteve-se as medicações por mais 30 dias. Porém, o animal veio a óbito por atropelamento. Viu aí, pessoal? É um trabalho robusto que a gente pode chegar aqui e dizer olha, a Levodopa e a Carbidopa é cientificamente comprovada. Eu não posso chegar e falar isso aqui pra vocês. Não é. Isso aqui foi um experimento. Foram com poucos animais. Não é um estudo robusto. E precisa-se de mais estudos. O próprio experimento fala olha, isso aqui precisa-se de mais estudos. Então, assim é e é assim que eu tenho que repetir aqui. Tá bom? Agora, é de se animar. Não é da gente dar pulos de alegria. Pelo amor de Deus, não acredito. Mas é de se animar, gente. A gente está falando de sinomose. Então, qualquer um mínimo de evidência que a gente está achando ali recente já é um motivo pra gente se animar. Pelo menos pra ter uma esperança. E isso eu venho falando com relação a ribaverina. Pelo menos é uma esperança. O pessoal fala mal e tudo mais. Mas tem salvado alguns animais, graças a Deus. Alguns é muito melhor que nada. Porque o nada com relação à sinomose a gente já tem. Então, com relação às sequelas, o tratamento das sequelas da sinomose, temos aí pelo menos um mínimo de evidência para nos animar. Dar um pouco mais de esperança. Tá, pessoal? Eu não sei se vocês viram no meu outro vídeo, aquele de 35 minutos, algumas medicações que o pessoal também está estudando ali. Pelo amor de Deus. Tem ali a ribaverina, tem outras medicações. Eu vou até mostrar aqui pra vocês. Aqui em 2008, nós tivemos aí o primeiro estudo. Acho que não dá pra vocês verem, né, gente? Mas o primeiro estudo falando da ribaverina, DMSO. Quais são os seus efeitos, os resultados, gráficos, números. Eu já expliquei tudo lá no outro vídeo, tá, gente? E aqui em 2011, falando da ribaverina, da ribaverina, DMSO, e a ação do corticoide, né? Estudo de 2011. Temos aqui também um outro trabalho, né, falando da ação antiviral, né, da ribaverina e do interferon, gente. Isso aqui é um trabalho de quê? É um trabalho de 2014, né? Então, vocês estão vendo que o pessoal tá estudando, né? Tá estudando, ninguém tá parando, né? Ninguém tá parado, não. O pessoal tá estudando, tá? Aqui nesse trabalho, gente, só pra mostrar pra vocês, tá? Que o negócio tá evoluindo, o negócio tá indo, tá? Esse trabalho aqui de 2017, nós temos aqui, né, uma medicação chamada Mercaptopurine, tá? Ação antiviral também, né, contra o vírus da sinomose. Mercaptopurine. Não sei se dá pra vocês lerem aí, tá? Trabalho de 2017, tá? Todos vocês que estão me assistindo aí agora, vocês têm acesso a isso aqui, tá, gente? Agora tá em inglês, né? Então, quem sabe em inglês aí, ou vai lá no Google, tradutor, né, né, se vira lá, mas dá pra entender, tá? Todos vocês têm acesso a esses estudos. Nós temos aqui um outro estudo, né, a Ribavirina e o Boceprevir, né? Esse estudo aqui mostra que a Ribavirina e o Boceprevir, eles trabalham muito bem separados, mas juntos eles são muito melhores. Isso aqui é um trabalho de 2017 também, né, gente? Então, assim, né, vamos estudar, vamos se informar, né? Isso aqui eu falo pra mim também, né, que eu sempre tô estudando, me informando pra dizer aqui tudo mastigadinho pra vocês, tá? E aqui esse trabalho mais recente, né, isso aqui tudo que eu tô falando, tá, gente? Esses artigos que eu tô mostrando pra vocês são as medicações que o pessoal tá estudando aí para o tratamento da sinomose, tá? Não das sequelas, né? Das sequelas é esse daqui que eu mostrei pra vocês, né, o Levodopa e o Carbidopa, tá? Esses aqui, esses artigos, é pro tratamento da sinomose mesmo, tá? Isso aqui tudo é in vitro, tá, gente? Não é nada em vivo, né, animal vivo. Não, é tudo in vitro, laboratório, plaquinha, né, é tudo ali, tá? E esse último estudo aqui de 2019, né, a eficácia do favipiravir, né, favipiravir, né, tá tratado aí como um antiviral para as infecções, né, do vírus da sinomose, tá, pessoal? Então, assim, tem estudo? Tem. Tem esperança? Tem, né? Assim como o pessoal me deu aquela aquela xoxada, aquele balde de água fria, né, ribavirina não presta, ribavirina não presta, bom, cada um tem a sua experiência, né? Vão falar a mesma coisa desses estudos aqui, né, dessas medicações aqui? Ah, isso aqui não presta, isso aqui não presta, mas a experiência é de cada um, né, amores? Então, assim, eu acho que a gente tem muito material aí para se animar, né, podemos nos animar, né, eu não estou aqui para tirar esperança de ninguém, tem o mínimo de evidência, né, então, por que não? Né, pessoal? Então, eu acho que eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse conteúdo, repassem para os seus amigos, tá, gente? O saber, né, nunca é demais, né, leva um pouco de tempo, porque faz parte do processo, né, de você se informar, mas eu acho que vale muito a pena, tá? O saber, a informação, é libertador, né, a informação é libertador, o saber é libertador, tá? E para você que ficou comigo, até o final, gente, eu vou falar aqui a frasezinha, tá, que eu quero que vocês coloquem nos comentários para eu saber que vocês ficaram comigo até o final. Vamos lá. Sinomose, o tratamento específico ainda vem, tá? Coloquem essa frase aqui nos comentários para eu saber que a gente ficou até o final, eu vou saber que você é um tutor inteligente, você vai ganhar um selinho de tutor inteligente, olha que legal, né, para a gente ali se interar, se animar, se estimular um ao outro, né, e eu estou sabendo que vocês realmente estão querendo se informar, me dando ali aquela paz de que, meu Deus, estamos aí criando todos juntos, criando todos juntos aí a nova geração de tutores inteligentes, tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê na semana que vem, tá bom? Beijo para vocês, tchau! Tchau!